Agora pela manhã, lá em Brumadinho, por isso eu vim aqui pedir a vossa excelência para fazer uma denúncia. Hoje agora em Brumadinho, de manhã cedo, foi feita uma manifestação por mulheres. Mulheres que faziam um protesto por um ano da morte de Marielle, ainda sem que a gente saiba quem foram os mandantes e o motivo do crime. E também pela lama que escorreu da mina do feijão, que praticamente matou o rio Paraupeba e que matou no mínimo 400 pessoas soterradas por essa lama. Hoje, portanto, é um dia de manifestação das mulheres em Brumadinho. Esposas daqueles que faleceram, parentes. A cidade está muito comovida ainda com o acontecimento recente de Brumadinho. E foram surpreendidas com uma repressão enorme da Polícia Militar Mineira. Eu quero aqui fazer um repúdio a essa atitude da Polícia Militar em Minas. Solicitar o governador do estado, Romeu Zema, para que ele possa ter uma atitude em relação a isso. Ver as responsabilidades, porque várias mulheres estão machucadas e foram recebidas com bombas e balas de borracha, Padre João. Lá em Brumadinho, mulheres essas que já sofreram com a lama que correu da mina de feijão. Tudo isso para proteger um trem de ferro com minério da Vale, em que elas, a título de protesto, paralisaram para que esse trem não caminhasse no horário certo. Apenas uma manifestação de repúdio, mais do que justo, depois do que aconteceu e do crime que a Vale cometeu. Mas, para proteger a Vale, a polícia, ao invés de respeitar a manifestação das mulheres por Marielle e contra o crime da Vale, reprimiu violentamente. São várias mulheres que foram feridas com bala de borracha, repito, tiros de bala de gás acrimogênio. Enfim, é a primeira questão que eu queria levantar para a vossa excelência, para que a nossa comissão possa apurar também esta violação, mais uma vez, dos direitos humanos em Brumadinho. E, por fim, presidente, fazer também aqui uma homenagem às vítimas e às famílias em Suzano. E eu não poderia deixar de fazê-lo sem ler também uma outra pessoa injustiçada aqui no nosso Brasil, por perseguição política, que é o presidente Lula. E eu faço aqui questão de ler uma carta que o presidente Lula enviou a essas famílias. Diferente do ódio, que alguns expressam, e nós vimos aqui um senador, que foi deputado aqui, inclusive, dizer que se as professoras estivessem armadas, elas... o crime... a tragédia poderia ter sido menor. Imagina, eu dei aula há anos na minha vida, professor agora vai ter que andar armado, ao invés de se ter uma política real de segurança, provocam com ódio o Brasil, fazem sinal de arma, apontam armas, fazem crianças apontar armas e depois querem armar os professores. Imagina, é a barbárie da barbárie. Mas eu leio aqui, então, o que o presidente Lula, ao contrário disso, remeteu às famílias que são hoje... foram vítimas desse processo. Toda solidariedade aos alunos e trabalhadores da Escola Raul Brasil e aos familiares das vítimas que hoje enfrentaram essa terrível tragédia. Que aqueles que incentivam a cultura do ódio e da violência entendam que não precisamos de mais armas para que massacres, como o de Suzano, não se tornem cotidianos em nosso país. O Brasil precisa de paz. Luiz Inácio Lula da Silva. Obrigado, Helder, e parabéns e boa sorte nesse período que se houve na presidência. Lula livre. Bom, eu, antes de passar a palavra para o próximo orador, deputado Padre João, eu, deputado Rogério Corrêa, acolho a sua reflexão sobre o que aconteceu hoje em Brumadinho e já anuncio que a Comissão de Direitos Humanos e Minorias vai oficiar o governador do Estado de Minas Gerais, o secretário de Segurança, Segurança Pública, que são os responsáveis hierárquicos e o Ministério Público, responsável pelo controle externo da polícia. E vamos encaminhar o mais breve possível esses incomunicados e oficiar para que sejam tomadas as providências cabíveis. É inadmissível que as mulheres que estão ainda vivendo um duro sofrimento por causa do que aconteceu, da tragédia, sejam reprimidas hoje lá em Brumadinho. Então, nossa solidariedade e a nossa imediata resposta ao que aconteceu hoje lá em Minas Gerais. Obrigado, presidente. Não vamos esquecer Brumadinho nem Mariana. Muito obrigado.